Bem-Estar e Movimento. Apresentação, Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar e Movimento está no ar. E hoje, para falar de atividade física, de movimento físico, que é uma coisa que eu adoro. E, para isso, eu tenho um convidado muito especial, o diretor técnico da Academia Boritec, Dudu Neto. Muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo, que a gente vai falar muito sobre atividade física. Obrigado, Márcio. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E parabéns pela audiência e pelos conteúdos de qualidade que você tem levado a toda a nossa população. Acho que a gente precisa muito disso, de orientação e, principalmente, divulgar os benefícios da atividade física. Esse vai ser o nosso desafio hoje aqui, falar um pouco desses benefícios da atividade física. A gente sabe que o sedentarismo hoje é uma das maiores causas, não só de mortalidade, mas como de limitação a esse tempo de vida. Então, pessoas com doenças crônicas limitando as suas atividades diárias. E aí eu quero começar, Dudu, colocando um primeiro estudo que foi feito em 1950, que relacionou o movimento com a saúde do coração. Então, aqueles motoristas de ônibus na Inglaterra que ficavam sentados, eles infartavam cinco vezes mais do que os cobradores que tinham que circular pelo ônibus, enfim, levantavam de tempo em tempo e faziam movimento. Ali começou um grande movimento de se pesquisar os benefícios da atividade física. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a diferença desse movimento físico diário e daquela atividade física programada, do exercício físico. Acho que a notícia boa é que a gente, esse conceito, realmente existe uma diferença conceitual entre atividade física e exercício físico, mas a notícia boa é que ambos fazem muito bem para a gente, fazem bem para a nossa sociedade. E atividade física, quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de qualquer gasto energético, né? Quando o teu músculo faz alguma ação. Então, o exercício não deixa de ser uma atividade física, mas o fato de eu levantar para pegar um controle remoto, de eu beber, eu bebi uma água, eu estar respirando, estar usando o meu músculo, ela é uma atividade física. Então, esse conceito é que eu acho que é muito importante a gente enfatizar que, além de você fazer o exercício físico, aquele exercício programado, na grande maioria das vezes, e se Deus quiser, orientado por um profissional de educação física, ele faz muito bem, mas, além disso, você precisa ter, e esse é um problema que vem acentuando muito, o comportamento sedentário. A gente tem que, de repente, além do exercício, ter que mudar esse comportamento sedentário, que trazem enormes malefícios para a nossa saúde. Você toca num ponto que ele é muito interessante, do comportamento sedentário. Então, quando você pega a década de 80, por exemplo, o começo da década de 90, o brasileiro, enfim, a população mundial, ela é muito mais ativa por uma questão que você tinha um entorno muito menos tecnológico. Então, você não tinha tantos controles remotos, você tinha muito menos elevadores, muito menos escadas rolantes, você não tinha computador, você não tinha celular. Isso obrigava a pessoa a se movimentar. Eu lembro muito da minha época de moleque, quantas e quantas vezes você não tinha que levantar para ir apagar a luz. Hoje, você tem 500 mil interruptores numa sala. A tecnologia foi nos trazendo muito conforto e foi nos tirando muito movimento. Como a gente acaba sempre reagindo ao meio ambiente, hoje a gente tem um meio ambiente que nos leva muito para o sedentarismo. Então, é um grande desafio a gente trazer para o consciente isso que você falou, como que eu vou incluir no movimento mil passos a mais, cinco andares mais de escada, exige um certo planejamento. Aí, quando você vai em alguns países, em algumas cidades especificamente, como Amsterdã, Copenhague, enfim, você vê ali um meio ambiente que foi planejado para que a pessoa se movimente mais. Como que a gente pode fazer isso, cada um de nós, no dia a dia, para que a gente faça pequenas alterações no nosso meio ambiente, para que a gente consiga acumular um pouco mais de movimento? É, esse é um desafio enorme, porque a relação com a atividade física, ela tem uma relação muito direta com a nossa sociedade, com o ambiente na qual a pessoa está inserida. Se você pensar bem, o nosso corpo não foi criado para ele viver da forma como a gente viu hoje em dia, como você bem mencionou. E a atividade física pode estar presente no lazer, nas suas tarefas domésticas, no deslocamento. E é o que você comentou, Marcio. A gente, cada vez mais, pela pressa e urgência que a gente faz as coisas, cada vez mais você quer parar o teu carro mais próximo do lugar onde você vai, você quer estar mais próximo da tua condução, e isso vai de encontro muito com a nossa necessidade de deslocamento, de movimento. E a gente, cada vez mais, o nosso lazer passa a ser um lazer voltado para a tela. E eu sempre pensando nesse assunto, o que eu acho que tem uma coisa que faz muita diferença, são coisas bobas. O primeiro é que você usar mais o chão, Marcio. Se você está sentado num sofá para assistir uma televisão, para assistir um filme, quanto mais confortável for o sofá, a tua cama, o mais difícil vai ser para você se levantar. E aí, de repente, se você está no chão, aquele chão, aquele ambiente, bem ou mal, faz você se mexer, você mudar uma posição melhor, você sentar numa bola, então você ativa mais o movimento do core. É claro que tem o risco também de acidente, mas acho que a primeira coisa é você não procurar uma coisa muito relaxante, muito confortável, porque vai te obrigar a mexer. Você vai para o avião, mas você quer um conforto maior. Então, acho que essas coisas mexem muito com a vida da gente. Acho que a questão da tecnologia, do conforto que você comentou, do controle remoto, de você... Você quer botar uma geladeira do lado da tua cama, para você poder precisar se levantar menos. Exatamente. Então, o acesso à tecnologia, isso mexeu muito com o nosso modo de vida. Acho que isso é uma preocupação muito grande. E aí, como esse movimento acaba sendo meio que retirado das nossas vidas com tanta tecnologia nas grandes cidades, acho que 80%, 90% das cidades acabaram seguindo um modelo muito americano de desenvolvimento, onde você tem shoppings, onde você tem grandes centros para fazer as coisas e você se locomove de carro até esses lugares. E a menor parte das cidades é aquelas cidades onde você acaba tendo que se movimentar a pé. Com isso, acabam aparecendo as academias como uma grande alternativa. E aí, a gente tem uma certa dificuldade em manter regularidade nas academias. Primeira pergunta que eu queria fazer é... A academia hoje está super preparada e cada vez mais preparada para receber, com muitas e muitas atividades para todos os gostos. Então, a academia... Eu queria que você falasse um pouco desse ambiente da academia e como ela está preparada para dar um pouco desse movimento que é tão importante para a nossa saúde. Eu acho que primeiro passa pela informação. A gente foi... Primeiro, a gente evoluiu muito no conceito de atividade física, de prescrição de exercício. No passado, era muito comum... Durante muito tempo que eu trabalhava em sala, o aluno falava assim, hoje eu não vou pedalar porque eu não tenho 30 minutos. Ele achava que tinha um botãozinho ali que menos de 30 minutos não fazia diferença. Então, acho que isso faz parte de uma parte educacional, que é muito importante a gente tentar... Eu sempre brinco e falo com os nossos clientes lá, o que vai fazer a diferença não é o que você faz dentro da academia, é o que você faz fora da academia. Então, acho que conscientização... E hoje em dia, a gente provavelmente vai ter a oportunidade de falar a forma de você ter hoje em dia de quantificar a quantidade de passos. As pessoas não têm ideia do que é o comportamento sedentário, mas se você conversa com uma pessoa... Ah, eu tenho meu estilo de vida ativo. Ah, é? Eu vou na academia três vezes por semana. Ela faz o exercício dela regrado, mas o resto do dia ela não faz nada. Então, eu já tive a oportunidade de pegar um pedômetro mesmo, né? E falo, faz o seguinte, cara. Mede aqui para mim a quantidade de passos. E a pessoa acumulava 2 mil passos por dia, que é muito pouco. E essas mudanças, eu acho que é fundamental a orientação. E aí você tem algumas coisas de gamification, de hoje qualquer aparelho tem essa possibilidade de calcular a quantidade de passos. Então, transformar uma coisa mais fã, mais agradável nisso. Porque acho que isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Tanto do ponto de vista da saúde mental, mas também da saúde física. E acho que isso complementa muito. E as academias estão preparadas. E aí, indo muito também pela sabertete que você comentou, é tentar encaixar essa pessoa numa tribo. Não tem melhor atividade física. A melhor atividade física é aquela que você consegue fazer para o resto da tua vida. Então, não é... E todo mundo pensa muito na musculação. A musculação é chata. E a pessoa talvez ache que a musculação é 3 séries de 10, onde ela gasta 40 minutos, onde você fica o tempo todo no celular, respondendo uma mensagem. Você entra na academia, hoje em dia, talvez é mais importante ter o sinal do Wi-Fi do que propriamente ter o equipamento, né? Porque a pessoa fica muito conectada. Então, acho que isso é uma loucura enorme que a gente está vivendo. Eu acho que é muito conscientização. É, você tocou em pontos bem interessantes, né? Primeiro, essa questão do tempo sedentário. Isso é muito importante. porque quando você fala com uma pessoa, ela fala assim, não, eu sou fisicamente ativo, eu vou 3 vezes por semana na academia, fico lá 45 minutos, uma hora. E aí, quando você vê o comportamento dela em todo o resto desses 3 dias e nos outros dias da semana, é um comportamento com muito, muito, muito pouco movimento, né? Só de novo, fazendo uma comparação, uma pessoa que dava 10 mil passos comparado com uma pessoa que dá 2.500 passos, que é a média do brasileiro hoje, ela deixou de queimar ali 350 calorias por dia. A gente não está falando só da questão do emagrecimento, a gente está falando de contração muscular, que vai fazer muita diferença na hora de você controlar uma glicemia, uma pressão, enfim. Mas essa informação do que você faz fora da academia passa a ser um papel muito importante do professor de educação física, né? O papel dele não é só naqueles 30, 45 minutos que ele está dando aula, mas se ele conseguir que a pessoa incorpore alguma coisa nesse período fora da academia, é muito interessante. Isso que você colocou foi, é, é, é muito importante. Outra coisa e que eu gostei muito da sua fala que é, fica uma discussão muito, é, superficial de qual a atividade física é a melhor, né? Então você vai, ah, não, o crossfit não, é a musculação. É, você manter a regularidade, conseguir fazer por muito tempo, isso vai te trazer o benefício, né? Então é você, esse pertencimento a um grupo e tal, e isso é muito interessante. E hoje as academias, elas oferecem muitas, muitas variedades e opções. E aí a pessoa fazer essa experimentação pode ser muito importante, né? Até descobrir aquela que ela sente mais à vontade. É, e a atividade mudou muito, né? hoje em dia ainda tem gente que esbarra na academia, ah, mas eu não posso fazer, pensa que a aeróbica é aquela corrida na sala que há 30 anos a gente tinha, que a musculação era uma coisa chata, que era 3 séries de 10, que tinha que ficar, descansar. Cara, hoje a prescrição evoluiu muito desse ponto de vista, eu acho que isso é uma oportunidade. E aí, Marcio, tem um exemplo bom para te dar, que eu mesmo, assim, como praticante de atividade física e sou defensor mesmo, durante o período da pandemia, do lockdown, eu consegui trazer algumas coisas para casa e conseguia treinar com regularidade, treinava todo dia, pelo menos uma hora todo dia, tinha essa disciplina. E de uma hora para outra eu vi que eu estava me alimentando pior, porque tinha muito excesso de reunião, a minha qualidade do sono diminuiu muito e eu vi que eu estava engordando e fazendo mais atividade física. Aí eu parei para pensar, assim, cara, o que mudou na minha vida? Cara, o meu estilo de vida, eu estava praticamente sem me locomover, o meu deslocamento era mínimo, eu ficava muito tempo sentado, ou estava em reunião, ou estava assistindo televisão, e é impressionante, assim, sem falar no estresse, no todo o cenário da pandemia, eu fui recentemente para os Estados Unidos para falar em uma conferência sobre obesidade, e uma informação que eu tive é que a média de ganho de peso nos Estados Unidos foi de 12 quilos, a média de excesso de peso durante a pandemia, por questões muito relacionadas a ansiedade, a sono, a mudança de fuso horário, o excesso de trabalho, e as pessoas realmente, e principalmente pela falta da utilização do corpo para aquele que foi feito, né? E esse é um cenário, assim, muito preocupante. A boa notícia que eu vejo, a gente na academia ainda, a gente não teve o retorno de 100% dos clientes, eu, agora, o que é legal, Márcio, é que a gente, a gente, aquela expectativa que a gente tem de aquela mensagem de que, cara, eu tenho que me exercitar, as pessoas ainda estão naquele período de pré-contemplação, acho que todo mundo passa pela cabeça que eu tenho que fazer exercício, e a gente ainda não teve esse retorno das pessoas que sabem que faziam atividade física por algum motivo não faziam em academia, não entraram para a academia, mas o que a gente consegue perceber claramente é que as pessoas que estão indo na academia estão indo com mais frequência e estão ficando mais tempo se exercitando. Então, acho que isso é um dado muito, muito relevante, entendeu? E acho que, com questão de tempo, a gente acha que vai, a mensagem, né, a mensagem de que você tem que se exercitar, a população, até pelo medo da morte, a pessoa vai ter que fazer algum tipo de atividade física. Agora, a gente falou muito aqui sobre informação, né? Claro que a informação é fundamental, mas ela não parece ser suficiente para fazer com que as pessoas mantenham essa regularidade. E você tocou no ponto da pandemia, trazendo o seu exemplo, mostrando dados ali dos Estados Unidos, como esse estilo de vida, esse comportamento sedentário, essa vida com menos movimento acaba impactando aí, não só no ganho de peso, mas no surgimento de uma série de doenças. Você que viaja muitos lugares, conhece ali a realidade de outros países, você acredita que a gente, em algum momento, vai ter que passar por uma transformação de política de saúde pública mesmo, de pequenas mudanças que façam com que as pessoas se movimentem um pouco mais, porque, no fundo, no fundo, né, Dudu, a gente sabe que a atividade física é uma questão de saúde pública, né? Pô, Márcio, eu concordo 100% com você e eu acredito muito que a gente tem que usar tecnologia para isso, porque não tem como, quando eu vejo que 50% da população brasileira que é sedentária, parece que o último dado do Ministério do Esporte, praticamente 80% das pessoas faziam sem orientação profissional, e eu acho que o nosso profissional desafio como profissional de educação física, a mensagem pela mídia, pelos meios de comunicação, já chegou à população, se você perguntar para qualquer pessoa, independente de faixa etária, de classe econômica, eles estão cientes que fazer atividade física faz bem, mas ninguém faz. É que talvez a gente não encontrou essa fórmula, o que essa pessoa tem que fazer. A gente oferece uma coisa que a pessoa não se adequa, e aí talvez é o digital, outras formas, o exercício em casa, aquela na década de 80, 70, a proliferação de vídeo que a gente tinha nos Estados Unidos. Eu acho que o que a gente fez, nós como profissional de educação física, a gente tem que assumir uma culpa, a gente não conseguiu atingir, as pessoas sabem o que fazer, mas elas ainda não conseguem fazer por milhares de desculpas, mas hoje em dia todo mundo está consciente, acho que essa mensagem já está dada, a gente só tem que encontrar qual é o gatilho que leva e passa por incentivos de políticas públicas que incentivem isso. Talvez, algum tipo, tem várias iniciativas aí que você faz o agachamento e paga menos passagem de gasto com deslocamento, milhares de alternativas que a gente já sabe, eu fico com as companhias de seguro hoje em dia, como é que elas não investem nesse... Porque a gente sabe que a pessoa faz atividade física e vai ter menos gasto. Como é que a gente consegue linkar isso tudo, entendeu? Eu acho que a indústria farmacêutica pode ser um grande aliado a gente junto com uma política pública adequada. É, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que encontrar esse caminho até para fechar essa conta, porque o sedentarismo acaba aumentando, enfim, a incidência de doenças crônicas, ela limita o tempo de vida, a gente passa essa informação, e aí hoje surgem inúmeras, inúmeras possibilidades no digital. Você vai ter, desde o seu celular com um professor que pode te orientar, as pessoas com mais recursos acabam comprando até bicicleta, câmeras, enfim, para ter acesso a professores, e é muito sedutor, né? Porque, pô, eu estou treinando com o cara que treina o artista de não sei aonde. Quer dizer, você vai dando essas possibilidades. o digital, de certa forma, ele nos tirou o movimento, mas acho que tem um caminho aqui da gente buscar soluções no digital para que as pessoas acabem se exercitando, porque, como você disse ali no começo, todo mundo tem muita pressa, né? Todo mundo tem um dia muito ocupado, muita demanda, então, se eu consigo ter esse tipo de orientação na minha casa, se eu consigo perder menos tempo para ter acesso a esse tipo de informação e serviço, melhor, né? É, e como assim, se você passar, parar para pensar, Márcio, se você pegar 90% das grades de academia, as sessões ainda são de 50 minutos, as aulas. Eu fico imaginando quem tem 50 minutos para fazer um treino de musculação, eu não tenho mais. Quem tem 50 minutos para fazer o cardio? Quem tem 50 minutos para fazer uma aula de alongamento? A pessoa não deve fazer mais nada o resto da vida, né? Porque, cara, se você juntar todas as qualidades físicas que a gente tem que treinar, eu acho que começa pelo profissional da educação física, ele tem que mudar esse conceito, ele se apropria de uma determinada metodologia e acha que essa metodologia tem que ser, todo mundo tem que encarar essa metodologia, como você citou, é o crossfit, é a yoga, não é isso, é o que o cliente gosta de fazer, você tem que orientar ele, e aí sempre pensando no fora, no complemento que ele faz em casa. Eu acho que o digital ajuda a gente nisso, a informação, a passar informação, entendeu? Eu acho que a própria iniciativa do seu programa passa essa informação, tira mito das pessoas, as pessoas ainda estão muito mal informadas em relação ao que é preciso fazer, e acho que esse é um papel nosso. você tocou num ponto muito curioso, que eu nunca tinha pensado realmente, que é dessas aulas durarem 50 minutos numa academia, e isso já é pensado hoje, você consegue chegar lá, por exemplo, fazer uma aula de running de 25 minutos, como que funciona isso numa academia? Agora você me deixou curioso. Acho que o grande desafio que a gente tem é você segurar esses dois pratos, por quê? Eu sempre brinco, se eu pegar a minha grade de 50 minutos de aula e transformar ela em 30, o cliente vai querer pagar a metade que ele vai achar que eu estou roubando o tempo dele. O que a gente tem feito lá muito? Todas as aulas novas que a gente lança, a gente lança de 20 a 30 minutos, e o 30 minutos não é necessariamente ser um hit, é literalmente, eu vejo aulas de running que a gente tem, a gente não tem programa de caminhada, eu tenho uma ideia que eu quero, se Deus quiser, botar em prática, o meu desafio, o bom da pandemia é isso, Márcio, a escassez de recursos e a ineficiência que a gente tem leva a gente a ser muito criativo, e o brasileiro sabe fazer isso, então acho que algumas coisas que eu tenho pensado muito é como é que eu consigo atrair mais gente, e a maioria das pessoas treinam sem orientação, a gente tem uma porção de tecnologia embarcada na academia, você frequenta a academia, eu diria que 90% das pessoas apertam o start, entendeu? Então assim, falta orientação, falta pegada, e eu acho que é muito por aí, é por orientação e tentar desmistificar, e hoje em dia a gente tenta, sempre que lançar, é tentar ter uma aula, uma combinação, sei lá, 15 minutos de cardio, 15 de mobilidade e 15 de aeróbico, e o cara está pronto dois dias por semana, entendeu? Acho que isso, e ficar, cara, não preciso ir cinco vezes, é claro, quanto mais você for o melhor, mas acho que para iniciar, assusta muito as pessoas, a gente vê as taxas de desistência e cancelamento no nosso mercado, é 50% ao ano, então o que eu estou dizendo é que a cada dois anos, isso é a indústria do fitness, trabalha com isso, há dois anos eu rodo minha base toda, acho que ninguém tem um índice de atrito tão grande quanto esse, agora, tem um ponto que eu gosto muito da atividade física que é o lado social, você encontrar as pessoas, por que eu gosto de ir na academia? Eu tenho minha clínica, mas eu prefiro malhar na academia, então eu vou, eu encontro as pessoas, eu convivo, eu dou risada, eu falo do jogo de futebol, aquele é um momento gostoso, principalmente, sei lá, numa quinta-feira, numa segunda, que é depois de uma rodada, enfim, eu sei as pessoas que eu vou encontrar, tem todo um ambiente lá, e aí, eu até fiz uma coluna recentemente sobre o fenômeno que é o beat tennis, né, porque é uma atividade teoricamente simples que uma pessoa que não tem muita habilidade, ela consegue jogar, num ambiente muito legal, mesmo em São Paulo, cada quarteirão que você vai agora, você tem uma quadra de areia, então você tem um ambiente, mas eu acho que a grande liga dessa história foi um componente social incrível que surgiu, você vê as pessoas fazendo o negócio, se conhecendo, se curtindo, e quando elas se dão conta, elas estão se exercitando, mas elas estão indo ali por um outro grande barato. É espetacular isso, e é muito democrático, né, você não exige alta performance, você não exige alto condicionamento físico, você pode até jogar com um certo condicionamento, depende de você escolhe, as pessoas revezam, então ali, bem ou mal, você vai conversar, vai interagir, eu tenho uns amigos que tem academias no Nordeste, e eles pegaram todas as quadras deles de basquete, vôlei, e transformaram em quadras de beat tênis, e eles conseguem rodar com duas, 24 pessoas por hora, é um número muito bom, que numa quadra, talvez, de basquete, vôlei, você não vai conseguir, e ele ainda brincou comigo, sem falar, no dispende, no gasto que as pessoas consomem no bar, tomando água de coco, no social, e, assim, engraçado que, fazendo esse, eu gosto de estudar muito esse assunto de retenção, e tem duas atividades que tem maior índice de retenção, que são os clubes de golfe e tênis, exatamente por causa disso, porque você tem interação, a pessoa conversa, acaba o jogo de tênis, vai na mesa, você, né, eu sempre brinco também com a hidroginástica, toda aula de hidroginástica termina num bolo, numa confraternização, é o melhor índice, assim, e já na musculação a gente tem que tentar fazer isso, né, nas outras atividades, então essas tribos, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso, a gente não está na indústria de dumbbell, de equipamento, estamos na indústria de pessoas, somos pessoas cuidando de pessoas, eu acho que essa interação é tudo, e é muito difícil você treinar sozinho em casa, quantos de nós ainda não conhecemos pessoas que compraram, fizeram investimento numa bike, e depois de algum tempo simplesmente abandonaram e não conseguem porque não tem a relação, então acho que isso é muito relevante, cada vez mais a gente tem que incentivar o convívio disso, acho que isso é muito importante. É, então, sem dúvida, você começou a falar sobre isso, eu lembro, eu trabalhei com vôlei de praia e tal, e tinha um atleta, Paulo Emílio, que virou um grande amigo, e aí, enfim, já agora, recentemente, há uns três anos, ele veio para São Paulo, e a gente foi malhar juntos, e aí, como eu estou acostumado a malhar ali sozinho, aquele pezinho mais leve, ele falou, não, a tala, pelo amor de Deus, e aí ele pôs mais peso, e você faz, então, essa interação também te ajuda a você ir um pouco acima do limite, a motivação, isso é muito bacana. É, isso é, tem uma história engraçada nesse assunto, eu trabalhei muito tempo com atividade coletiva, e até quando eu vim para a Bodytech, eu tinha uma academia em Ipanema, e me mudei para a Bodytech, e trouxe meus alunos, e aí, o dono da academia me chamou depois de duas semanas, o que está acontecendo, do que está todo mundo pedindo mais caneleira, mais sobrecarga, aí eu falei assim, ué, mas por que? A pessoa ficou mais forte de uma semana para outra, porque as mulheres competiam, e viam uma usando 10 quilos, todo mundo que usava 6, queria usar 10, aí ele falou assim, você vai me dar um prejuízo aqui, eu falei assim, calma, calma que dá para adaptar, porque é isso mesmo, a pessoa tem como referência a outra, se ela usa 10, eu também vou usar 10, então tem esse lado competitivo, que se o profissional não tomar cuidado, pode ser ruim, mas eu acho que um dos grandes feitos, uma coisa muito legal do crossfit é isso, é o respeito à individualidade, você faz parte do social, independente da tua classe, todo mundo ali está no mesmo sofrimento, acho que isso é muito legal, acho que essa é a grande vantagem das atividades coletivas. É verdade, essa parte social aí, ela é muito bacana. Agora a gente chegando aqui no final, nosso quadro. Três Dicas para Levar para Casa Dudu, eu queria que você desse três dicas para aquela pessoa que está ouvindo a gente, que sabe que a atividade física é importante, que sabe que precisa, que já experimentou alguma vez e viu que faz bem e que precisa agora retomar e manter a regularidade. Acho que primeiro é você tentar achar uma atividade que você goste, que você tenha um mínimo de prazer, não adianta ser muito efetivo se você não tem prazer, tem que ter uma sensação de prazer. E hoje em dia, como você comentou, a gente comentou aqui, tem milhares de atividades físicas, é impossível que você não ache alguma que dê um mínimo de prazer. E começa por ali, acho que esse para mim é um ponto muito importante. E se você tem dificuldade, tenta agendar um compromisso com alguma pessoa, você treinar com uma pessoa que é o teu guardião lá, o teu filho, o teu marido, o teu amigo, qualquer coisa que seja, ajuda muito a você sair da cama e tirar você da inércia. Acho que isso é uma coisa muito relevante. O segundo ponto é a questão do sedentarismo. Tenta estabelecer metas pessoais de usar menos o... Põe o alarme para... Põe o teu relógio, né? Vários relógios já têm esse... O meu aqui de 30 minutos, toca, está na hora de você se movimentar. Põe o teu telefone para despertar. Tenta fazer... Põe pequenas coisas no dia a dia que fazem uma diferença enorme. A gente tem muita evidência científica, inclusive para o desenvolvimento cognitivo, de demência, de várias coisas que a tua atividade, a tua atividade física, esses pequenos gastos naturais, levantar para ir pegar o copo. Não pede. Proíbe na tua casa de... Essa história, traz uma água para mim, traz um copo para mim. Não, levanta, vai lá e pega. Vai tomar o seu café, lê um pouquinho do seu livro em pé, evita de ficar sentado, vai sentar no chão. Acho que esse seria uma qualidade que você vai fazer um upgrade na tua vida muito grande. E a outra, eu acho que é sempre procurar orientação profissional. Acho que procurar uma orientação profissional, a pessoa vai poder te avaliar, saber as tuas dificuldades e poder desenhar um programa ou te dar um aconselhamento de que tenha a menor chance de você fracassar e você ter sucesso. São pequenas coisas que fazem no final do dia uma diferença enorme. Muito obrigado. Excelentes dicas. A gente sabe que nós, professores de educação física, a gente tem um papel importante aqui de estimular as pessoas. O movimento é fundamental. O nosso corpo foi projetado para funcionar melhor com o movimento. Então, eu quero agradecer demais, demais, esse papo que a gente teve, porque toda oportunidade que a gente tem de tentar mostrar para as pessoas que o movimento é importante é fundamental. Então, muito obrigado por esse seu tempo, Dudu, e espero que em breve a gente volte a falar mais sobre atividade física. Maior prazer. Mais uma vez, obrigado pelo teu desempenho. O programa realmente é sensacional, é muito esclarecedor. Eu acho que esse é o nosso papel, acho que faz parte do nosso objetivo como profissional. Então, é muito bom saber que você está ajudando outras pessoas. Acho que esse é o objetivo final de todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dudu. O Bem-Estar e Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira e a edição do Rafael Furugem. Trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento Apresentação Márcio Atala 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 Márcio Atala